Olá pessoal, para quem já segue o meu canal já sabe que eu andei nesta guerra em 2022 andei às turras com o YouTube, com o algoritmo do YouTube recebi alguns strikes, consegui resolver alguns strikes e estamos a falar aqui de um canal de tecnologia que faz análises, que faz unboxings, que dá dicas e que mesmo assim conseguiu fazer com que o algoritmo do YouTube detectasse uma coisa que não devia estar no YouTube deu o strike, depois deu o direito à revisão com a ajuda da network e realmente depois de um humano ver as coisas viu que não era um strike e eu quero falar aqui um bocado do algoritmo do YouTube nestas questões que eu acho que está um bocado estragado falar um bocado aqui desta situação e das medidas claro que eu já tomei e para vocês terem um bocado noção de como é que são as coisas no YouTube claro que a culpa não é digamos do YouTube em si porque estamos a falar aqui de milhões de vídeos que são colocados no YouTube não sei quantos milhares de vídeos por dia ou milhões de vídeos por dia não existem pessoas suficientes para verificar tudo ao mesmo tempo portanto existe um algoritmo que vai procurando certas keywords certos contextos no entanto claro que o algoritmo não percebe tudo direito e prefere dar os strikes primeiro e fazer as perguntas depois e nunca nos podemos esquecer que o YouTube tem pressão de grandes indústrias que não querem certos conteúdos no YouTube e certos conteúdos não estão de acordo com os termos do YouTube e o YouTube tem que garantir que consegue remover esse conteúdo no meu caso o que é que acontece eu sempre falei no passado muito de Kodi ou seja, que era uma plataforma open source que acaba por ser um media center que serve para gerir o vosso conteúdo offline ou seja, terem uma biblioteca de filmes e de séries em casa e vocês podiam gerir isso tudo pelo Kodi no entanto, claro, como todas as ferramentas vocês podem utilizar isto para o bem ou podem utilizar isto para o mal e o Kodi era muito associado como sendo um cliente de IPTV um cliente de acesso a add-ons em que vocês podiam ver conteúdo digamos menos legal ou seja, podiam aceder a filmes podiam aceder a séries portanto, apesar do Kodi poder ser utilizado para coisas oficiais também era utilizado para coisas menos oficiais da mesma forma como vocês podem ir ao Google pesquisar por torrents e através do Google do motor de pesquisa da Google vocês conseguem encontrar torrents para fazer download a partir do momento em que vocês têm um computador podem utilizar o computador para tudo que não seja legal da mesma maneira que podem utilizar para tudo que seja legal portanto, se nós podemos utilizar uma plataforma para coisas legais não podemos banir isso só porque também se pode fazer coisas ilegais portanto, o princípio sempre foi esse de eu falar do Kodi eu nunca falei das coisas ilegais no entanto, o YouTube decidiu que o Kodi é aqui um conteúdo muito controverso portanto, mesmo que nós estejamos a falar de coisas que não são ilegais acabam por cair todas no mesmo saco então, o ano passado eu consegui receber bastantes strikes sempre que tinha conteúdo que falava do Kodi e estamos a falar aqui de conteúdo que eu fiz há 2, 3 anos e recebia um strike para quem não sabe, um strike no YouTube significa que nós durante 7 dias não podemos pôr conteúdo no YouTube se recebermos outro strike não podemos pôr conteúdo durante 2 semanas e o strike só limpa passado 3 meses se recebermos o terceiro strike perdemos o canal ponto final porque também uma coisa que eles têm em termos de regras é sempre que as regras são atualizadas nós temos que garantir que todos os vídeos estão de acordo com as regras atuais imaginemos que vocês faziam um vídeo falar sobre a cor amarela há 10 anos atrás e o YouTube hoje dizia vocês não podem falar mais de cor amarela no YouTube a partir deste momento se vocês não apagarem os vídeos antigos que até já nem se lembram que fizeram há 10 anos atrás ao falar sobre a cor amarela quando o algoritmo por acaso apanhar keyword amarelo no vosso vídeo vocês vão levar um strike para um vídeo antigo que quando vocês fizeram estava de acordo com as regras e depois deixou de estar de acordo com as regras o YouTube tem isto ou seja, eu tenho mais de 2 mil vídeos e eu tenho que garantir que se agora o YouTube está a bater em vídeos que falam sobre code eu tenho que ter cuidado ou apago-os ou então deixo andar e vou tentando resolver as coisas e no ano passado eu fiz um vídeo em que eu apaguei imensos vídeos acho que apaguei meio milhão de visualizações que tinha em vários vídeos em que falava de diferentes funcionários do code e para não ter problemas porque é esta questão se nós queremos estar na plataforma temos que ir de acordo com as regras mesmo que a gente não esteja aqui a tentar dar a volta às regras e fazer as coisas direitas eles acham que quando se fala do code só se está a falar de pirataria e vamos ver se este vídeo também não tem problemas mas eles veem isto desta forma o algoritmo dá os strikes assim eles podem mostrar que estão a eliminar o conteúdo de forma ativa ou seja, eles podem dizer olha, durante o mês de janeiro nós queremos eliminar 10% do conteúdo que fala de code e eles apanham alguns vídeos aleatórios que falam sobre code independentemente do assunto ser legal ou não e pumba vão todos à vida e os meus apanham por tabela é claro e eu quero vos mostrar aqui o mais recente foi este o e-mail que eu recebi há uns dias ainda estou a tentar resolver isto com a minha network e eu espero que quando lançar este vídeo as coisas já estejam resolvidas e o vídeo possa sair assim porque para já todos os strikes que eu tive deste género eu consegui resolver quando um humano foi verificar o vídeo e realmente viu que o vídeo não tinha nenhum problema e neste caso eu mostro neste vídeo como utilizar o Netflix através do code com um add-on e nós para utilizarmos o Netflix temos de ter uma conta ou seja não é nenhuma forma gratuita de aceder ao Netflix e simplesmente temos de instalar o add-on o add-on digamos funciona como se fosse um browser interno no code e está-nos a abrir o site pelo browser nós fazemos o nosso login e depois podemos acessar ao conteúdo que nós podemos acessar também no browser simplesmente estamos dentro da plataforma do code e no meu vídeo eu explico isso digo que nós temos de usar a conta e pronto deu a zeneira e depois o que é que acontece nós podemos recorrer ou seja eles dizem que eu violei a política de conteúdo nocivo e perigoso porque estou a ensinar a aceder a conteúdo pago de forma gratuita que não é o caso portanto o que é que acontece quando nós recebemos este strike ou deixamos andar e ficamos com o strike durante 7 dias não podemos fazer nada e depois temos que andar 3 meses aqui muito direitinho o meu problema não é com os vídeos que eu faço para a frente é sempre com os vídeos que eu tenho para trás no entanto nós podemos recorrer em que quando recorremos temos que explicar porque é que achamos que o strike está errado em que podemos explicar o que quisermos e geralmente o que acontece neste primeiro recurso que se mete diretamente pelo YouTube é que eles praticamente nunca aceitam ou seja eu por exemplo tive um strike deste género em que ensinava a utilizar o add-on do HBO Max e também que ensinava a utilizar o add-on do Disney Plus ou seja eu tive o strike nesses dois vídeos recorri e foi recusado depois o que é que eu costumo fazer eu falo com a minha network a Thumb Media e peço-lhes para fazerem eles o recurso porque aqui a network como representa mais youtubers tem sim um bocado mais de poder com um youtuber sozinho portanto eles conseguem recorrer uma última vez em que explicam novamente e na explicação deles e com o recurso deles no contato deles e efetivamente alguém com cabeça vai ver ou pelo menos um humano com alguma noção vai ver o recurso vai ver o vídeo vai ver a explicação e por norma pelo menos em todos os strikes que eu tive no passado com esse recurso pela Thumb Media eu consegui sempre que fosse revertido isto porque tinha razão é claro é claro que se tivesse ensinado alguma coisa ilegal nunca iria ter razão e é como eu estava a dizer eu tive strike do HBO tive strike no Disney Plus e eles reverteram e agora tenho strike do Netflix estou à espera que eles revertam mas vamos ver o que é que vai acontecer eu espero que olhando ao histórico tendo em conta que já tive os outros vídeos e também foi por isso que eu não removi este como os outros vídeos tiveram strike e depois o strike foi removido eu achei pronto neste máximo se tiver strike fico 7 dias sem poder pôr conteúdo ou menos se eles reverem veem o histórico dos outros dois vídeos e vão ver que está aí exatamente igual aos outros e me vão remover o strike com isto vocês podem ver que o YouTube não é nada amigo de quem faz conteúdo para o YouTube ou seja o YouTube depende dos criadores de conteúdo e não facilita nada a tarefa porque o contacto direto que eu tenho se eu não tivesse uma network nunca teria resolvido nenhum dos strikes que tive porque sempre que eu recorria diretamente foi-me recusado o algoritmo do YouTube eu acho que está um bocado quebrado porque pega só nas keywords e vai tudo por tabela é aquela questão do desesperar primeiro perguntar depois e quem fica prejudicado é o criador de conteúdo ou seja eu tenho quase a certeza que este conteúdo vai ser revertido o strike vai ser revertido e fiquei 7 dias sem poder colocar conteúdo é claro com isto eu cada vez faço menos conteúdo direcionado para o coding já sei que vai dar problemas e mesmo que não dê problemas agora se calhar daqui a 1 ou 2 ou 3 anos vou ter problemas cada vez o conteúdo tem que ser mais user-friendly tem que ser mais family-friendly tem que ser conteúdo se calhar às vezes em que temos que fazer um disclaimer enorme no início em que temos que dizer olha este vídeo eu vou falar disto mas não vou falar nada ilegal vai ser só para isto para isto para isto vocês têm que fazer isto mas é só para a vertente legal é só para isto portanto cada vez mais este tipo de vídeos de dicas de tutoriais se tiverem alguma vertente que possa ser considerada um bocado cinzenta que possa dar para um lado pior se calhar muitos youtubers já preferem não fazer agora o que eu não percebo é que eu tenho pouco conteúdo do coding e temos imensos canais no youtube que são direcionados por exemplo a canais a falar de aplicações de IPTV de aplicações que não são propriamente legais e são canais com cem mil subscritores com duzentos mil com trezentos mil e continuam a fazer conteúdo e ninguém lhes dá problemas eu faço às vezes um vídeo ou outro agora já não é muito habitual e de vez em quando o algoritmo lembra-se olha ele tem um vídeo sobre o código vamos dar um strike mas pronto pessoal este vídeo não é para eu me queixar é só para vocês às vezes perceberem como é que é aqui o panorama digamos os bastidores do youtube eu já em 2022 me mentalizei que não vale a pena continuar a lutar nestas questões apaguei muitos vídeos outros deixei porque eram populares e porque achei que não eram problemáticos e como já tinha o histórico de ter strikes que foram removidos tenho esse histórico para apresentar porque tinha vídeos do género e assim digamos que os vídeos em princípio são revertidos neste momento eu tenho mais de dois mil vídeos e o universo de Cody representa só cerca de quinze vinte vídeos desses quinze vinte vídeos que há cinco ou seis já tiveram strike e foram removidos portanto tenho já um universo muito baixo de ter novos strikes e espero que agora em 2023 isto comece a ser coisas do passado e que o algoritmo me deixe em paz também já não tenho muitos vídeos para onde eles possam pegar pelo menos nesta vertente mas vamos ver como é que são as coisas eu gosto de fazer conteúdo de forma constante gosto todas as semanas de pôr conteúdo portanto às vezes custa-me ter que esperar uma semana para voltar a pôr novo conteúdo portanto se vocês repararem que eu fico uma semana sem colocar conteúdo em princípio é porque estou de férias mas mesmo assim durante as férias eu costumo deixar o conteúdo preparado portanto o mais certo é se eu não colocar conteúdo durante uma semana ou duas semanas é porque levei um strike ou levei dois strikes seguidos e ainda não conseguia resolver e reverter a situação espero que tenham gostado aqui de saber um bocado como é que correm as coisas por trás como é que é a gestão do youtube e a gestão do conteúdo aqui as lutas que costumamos ter habituais e também a dificuldade às vezes que é ser parceiro do youtube e não termos uma network para nos ajudar nestas questões eu realmente utilizo muito a network como se fosse aqui uma espécie de seguro e sempre que tenho um strike ou sempre que tenho um problema falo com a network eles ajudam-me a resolver o problema portanto pessoal já sabem qualquer questão qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vamos no próximo vídeo tchau